Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A igreja precisa ser cada vez mais conhecida e amada Cada vez mais amada para que seja mais conhecida Por isso que nós também tratamos das coisas da nossa vida de igreja Nós aprofundamos a fé que recebemos no nosso batismo Queremos conhecê-la cada vez mais para testemunhá-la com muita coragem Com muita disposição Durante este ano da fé Todos verão muitas vezes distribuídos em nossas paróquias Estes folhetos nos quais nós colocamos o ícone da trindade Muito conhecido E dentro dele está a profissão de fé Naquilo que se chama símbolo nisseno constantinopolitano Que é uma das profissões de fé Quando nós repassamos a todos a orientação a respeito das indulgências durante este ano da fé Foi dito que a profissão de fé Feita naqueles dias e locais indicados nas orientações que demos E que foram publicadas neste último final de semana Em nosso jornal A Voz de Nazaré Portanto todas as orientações ali se encontram Uma das coisas bonitas é que se pede a profissão de fé Para receber a indulgência E o Papa Bento XVI sugeriu que todos nós aprendêssemos de memória e de coração Daí vocês perceberem que várias edições Tem uma muito bonita Que é uma representação da trindade Que está na igreja da trindade aqui em Belém Que a coordenação de pastoral publicou e publicará outras vezes Assim como esta publicação da Fundação Nazaré de Comunicação A sugestão é que durante este ano todos nós rezemos cada dia esta profissão de fé Para aprendermos de memória Para guardarmos dentro do coração e testemunharmos aquilo em que acreditamos Há poucos dias Quando nós começávamos a reunião com os vigários gerais, vigários episcopais Nós iniciamos rezando juntos esta profissão de fé Tem a outra chamada símbolo dos apóstolos Que nós utilizamos em outras ocasiões Que pode ser também rezada Mas a sugestão nossa é que nas missas de domingo E nas solenidades durante este ano da fé Nós usemos esta profissão de fé mais longa Começamos também a estudar pouco a pouco Este símbolo da fé Através de um grande escritor da igreja Tomás de Aquino Um grande santo Que com uma capacidade fora do comum Desenvolveu esta profissão de fé E nós já começamos a publicar Com a introdução do padre Hilário, jesuíta A explicação sobre cada um dos pontos da fé É uma das atividades propostas para o ano da fé O que significa para nós Que catequistas, os padres, os diáconos, religiosos, religiosas Podem tomar cada um dos capítulos deste livro São 12, então uma vez por mês Até o final do ano da fé Nós publicaremos uma parte deste livro Já tivemos as licenças devidas da editora Para publicar este texto de Santo Tomás de Aquino Tão antigo e ao mesmo tempo tão atual Que nos explica de tal forma que você vai dizer Eu entendo, eu sei aquilo que eu acredito Eu sei a profissão de fé que faço tantas vezes Nesta profissão de fé Um dos artigos diz assim Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica É com esta visão da fé que temos na igreja Que eu comecei com você a falar algumas coisas Da vida da igreja E continuamos hoje esta catequese, esta formação A partir da constituição do concílio Vaticano II Sobre a igreja chamada Lumen Gentium Christulus dos Povos Está escrito assim Sobre a universalidade e a catolicidade do único povo de Deus Todas as pessoas são chamadas a formar o povo de Deus Como povo único Cumpre o designio de Deus Que criou uma única natureza humana E decidiu reunir na unidade Todos os seus filhos dispersos Esta é a vontade de Deus Como nós a descobrimos Abrindo o capítulo 11 do Evangelho de São João No versículo 52 Todo esse povo O Senhor que morreu e ressuscitou Para dar a vida e para a unidade deste povo E Deus quer a salvação de todos Deus quer que todos os homens Cheguem ao conhecimento da verdade Como ensina o apóstolo São Paulo Onde está esse povo de Deus? O povo de Deus está em todas as nações da terra Os fiéis dispersos pelo mundo Entram em comunicação uns com os outros Pelo Espírito Santo Esse caráter de universalidade do povo de Deus É um dom do Senhor Que a igreja católica procura sempre salvaguardar Abrindo-se a toda a humanidade E a todos os seus bens Encabeçada por Cristo Na unidade do seu Espírito É missão da igreja católica Espalhar esta vocação universal Essa vocação que envolve a todos Por isso, nenhum cristão pode ficar tranquilo Ao contrário, tem que se empenhar Para que mais gente conheça Nosso Senhor Jesus Cristo A sua igreja, a Trindade Santa É parte da nossa vida Acreditar e buscar essas realidades Todos são chamados A esta unidade católica do povo de Deus Que é um prenúncio da paz universal Pertencem ou pertencerão Vejam o acento que eu dou Pertencem ou pertencerão A esta unidade Os fiéis católicos Depois todos os que creem em Cristo E todas as pessoas Pois são chamadas a salvação Pela graça de Deus Eu me referi a este santo Tomás de Aquino Alguém perguntava A fronteira da igreja Onde é? Ele teve uma resposta muito sábia As fronteiras da igreja Chegam Lá onde chega o amor de Deus Por cada pessoa Porque Deus quer salvar a todos É claro A pertença visível A igreja de Cristo É um outro aspecto É um outro ponto Mas Deus quer que todos Sejam salvos Os fiéis católicos Pertencem plenamente A esta sociedade eclesial Por quê? Porque querem viver Segundo o Espírito de Cristo Acolhem todas as disposições da igreja E todos os meios de salvação Por ela instituídos Sob a direção do Papa E dos Bispos Unidos pelos laços da profissão de fé Unidos pela fé Unidos pelos sacramentos Das normas eclesiásticas E da comunhão Esta é a plena visibilidade da igreja Há uma declaração feita pela Santa Sé Alguns anos atrás Chamada Dominus Iesus Na qual se explica Exatamente esse sentido da igreja E onde estão os meios da salvação Nosso Senhor Não se limita Ele pode Oferecer a graça da salvação A Muitíssimas pessoas E o faz Mas É muito importante Que nós tenhamos consciência De que Todos os meios necessários A salvação Estão presentes na igreja católica Ninguém precisa Afastar-se da visibilidade da igreja católica Para ter um meio de salvação Isso tem que estar muito claro Nós respeitamos Entendemos a situação de outras pessoas De outras confissões cristãs De outras religiões Mas Faz parte da nossa convicção Ter a certeza de que temos os meios Necessários à salvação A igreja Sabe que Todos os membros dela Pertencem Não por méritos próprios A este corpo de Cristo Mas Pela graça do próprio Cristo Porque foram batizados Os catecúmenos Que graças ao Espírito Santo Desejam profundamente Entrar na igreja Já estão ligados a ela Por este mesmo desejo A igreja Se reconhece unida também A todos os batizados Que se dominam cristãos Mesmo quando Não professam A integridade da fé Ou não se mantém Em comunhão Com o sucessor de Pedro Mas tem esta realidade Fundamental Que é A do batismo Mais ainda Todos os que buscam A Deus sinceramente Procuram cumprir A sua vontade Conhecida através Da consciência E agem Sob aquele Influxo Íntimo Da graça Podem obter a salvação Esta é a convicção Da igreja Esta é a certeza Que está dentro Do nosso coração Que Deus quer Que todos se salvem Todos cheguem Ao conhecimento Da verdade Então a igreja É este sinal Este sacramento De salvação Para todos os povos Não nos cabe Fechar a porteira Não nos cabe Excluir as pessoas Mas ajudar Todas essas pessoas Para que descubram Que elas têm Um espaço Que foi reservado Pelo próprio Deus E esta igreja Precisa caminhar Sempre Na estrada Da missão Assim como foi enviado Pelo Pai O Filho enviou Os apóstolos E depois Fazer discípulos Entre todas as nações E batizai-as Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinar-lhes A observar Tudo o que Eu vos tenho ordenado E eis que Eu estou convosco Todos os dias Até o fim Dos tempos A igreja Recebeu este Mandato De anunciar A verdade Da salvação Até os Confins da terra Quando nós Rezamos No credo Creio na igreja Una santa Católica E apostólica São as notas As características Da igreja Quando eu digo Que ela é católica Eu tenho que ter Convicção De que tenho Na vida da igreja Todos os meios Necessários De salvação Mas eu tenho Que ter a certeza De que é minha Vocação Anunciar essa Realidade Para que Muitíssimas Outras pessoas Todas as outras Pessoas Façam a experiência Da graça E da salvação Aderindo A nosso Senhor Jesus Cristo Ao seu Evangelho Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu povo É bom Conversar A respeito Da vida De nossa igreja É muito bom Participar Da vida Das nossas Paróquias E comunidades Ouvir as pessoas Algo que Dom Teodoro E eu E também Dom Vicente Temos feito Ao visitar As paróquias Para as Crismas Para outras Celebrações Para uma Quantidade Grande de Reuniões Graças a Deus Nós temos Essa possibilidade Cotidiana Eu escrevia A uma pessoa Nesses dias Que Às vezes Eu passo Um mês inteiro Sem celebrar Na capela Da minha casa Porque Eu tenho Missa Todos os dias Em paróquias Em comunidades Em comunidades Religiosas Daí por diante Nesse final de semana Por exemplo Eu fiz a Crisma Na paróquia Nossa Senhora de Loreto Que é uma paróquia Da Arquidiocese Militar Na Aeronáutica Um abraço Padre Marco Um abraço A todos Que foram Crismados Aos catequistas Eram 40 pessoas Entre jovens E adultos Missa muito bem Preparada Participada Vivida Uma comunidade Viva A qual Dou os parabéns Muita alegria Estar com vocês Depois Cerebrei A Santa Missa Neste Festival Um retiro Festivo De jovens Promovido Pela comunidade Sementes do Verbo Lá no Tabor Em Quaracim 120 jovens De várias paróquias Passaram o final De semana Aprofundando A sua vida cristã Em seu seguimento De Jesus Dom Teodoro Esteve Na paróquia Nossa Senhora Da Conceição De manhã Depois esteve Num encontro No cerramento De um encontro Da Caju Voltou impressionado Com a formação Oferecida Pela comunidade Casa da Juventude A Caju Um abraço Cônigo Raul Um abraço Para todos Os participantes Da Caju Todos que organizaram Este encontro E todos Que o fizeram É assim que nós Crescemos A vida da igreja A formação A educação Da fé O ânimo O testemunho De conversão Tudo isso Faz muito bem A todos nós Quando cheguei A comunidade Sementes do Verbo No domingo Um jovem Vocacionado Que está se preparando Para no futuro Entrar Para o seminário Ele Logo quando eu cheguei Ele disse Acabo de dar Meu testemunho Para os jovens Que estão participando Deste encontro Que grande alegria Que felicidade Poder ouvir Este jovem Que chama-se Mateus Uma família Muito bonita Muito santa E ele Partilhando Eu Pude oferecer O testemunho Da minha vida O que Deus Está realizando Em mim Essas coisas São altamente Consoladoras Para todos nós Para as famílias Para o bispo Para os sacerdotes É a vida da igreja Que cresce Especialmente No meio Dos jovens Deus abençoe Todas essas Realidades Que são bonitas Em nossa igreja E agora Ouçamos Algumas perguntas E a primeira Delas é de Gilson Vasconcelos Da paróquia Santa Rita de Cássia Dom Alberto Eu sei que o senhor Foi um dos fundadores Da pastoral carcerária Eu gostaria Que o senhor Nos falasse Um pouco Da mesma Como se deu E qual o objetivo Dela Bom Eu agradeço A sua palavra Gilson Mas eu não sou Um dos fundadores Da pastoral carcerária Eu sempre tive Desde seminarista Experiências de trabalho Com os presos Houve um período De seminarista Que todos os domingos Eu passava Amanhã de domingo Com os presos Onde eu tinha A atuação pastoral Sempre me encantou Me chamou Justamente porque É uma obra de misericórdia Essa visita aos presos Mas não sou Um dos fundadores Da pastoral carcerária E encontrei Aqui em Belém E aí a liderança Você sabe Que é do querido Diácono Ademir Mas ele sabe Que não é só Da sua parte Se não fosse Essa magnífica equipe Que nós temos Hoje nós temos Uma presença Da pastoral carcerária Em todas as casas penais Objetivo É o mesmo objetivo Da igreja Evangelizar Fazer discípulos A jornada mundial Da juventude Do próximo ano No Rio de Janeiro O Papa escolheu Como tema Fazer discípulos De todos os povos Então todos os povos Todas as situações humanas Esteja na liberdade No cárcere Na perseguição Na alegria Na tristeza Onde quer que as pessoas Estejam Todas elas São chamadas A receberem Um anúncio Da boa nova De Jesus Cristo A terem Essa oportunidade Essa possibilidade De aderirem a ele De aderirem a ele De acolherem a sua palavra Dom Alberto Será se os paroquianos Tem que participar Mais da vida Da paróquia Na parte Da assembleia paroquial Veja só Jefferson É muito importante Quando você faz Essa pergunta Cada paróquia Deve ter o seu Conselho Paroquial De pastoral Todas a paróquia Arquidiocesana Paroquial De pastoral Nós temos que Fazer por sistema De delegação Cada paróquia Escolhe Os seus representantes Que levarão As ideias próprias Daquela paróquia Para contribuir Na vida Da igreja Arquidiocesana Leda Tavares Também da paróquia Nossa Senhora da Conceição Dom Alberto Nós gostaríamos De saber De que forma Podemos conscientizar Os coordenadores De pastorais Núcleos e movimentos Sobre a importância Da igreja de Belém Em Missão Muito obrigado Pela sua pergunta Leda Eu penso que Acolher As propostas Da arquidiocese Todas as paróquias Receberam os convites Para os retiros E temos agora Um final de semana 15 e 16 de dezembro Quando os missionários Da igreja de Belém Em Missão Receberão O roteiro Das suas atividades Como deverão Fazer o seu trabalho No dia 11 de janeiro Teremos uma grande Celebração De envio missionário Para que se inicie Esse trabalho Nas diversas paróquias E assim Faz a missão Faz a missão E levando as casas Carcerária De Deus Tivemos o carinho Tivemos o carinho Da presença A cada ano A cada ano A cada ano Esta visita A todas as unidades Penais Que existem No território De nossa arquidiocese Deus seja louvado E parabéns Por este trabalho Que a pastoral carcerária Já realiza Em nossa arquidiocese Eu quero Deixar o meu abraço A todos vocês E a bênção Com a expressão Do carinho De Deus Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém